Crimes como esse que o Guilherme falou, tem feito com que o índice de homicídios aumente ainda mais. No primeiro semestre, por exemplo, esse aumento foi de mais de 120%. Vamos ver. A violência é um tema urgente há muito tempo. Pode reparar, vivemos de comemorar a sorte de não morrer. A história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe a sua população todos os dias ao risco. É o retrato de um cotidiano, de uma nação, vítima de um país que mata. E mata muito. A violência não dá trégua e isso pode ser confirmado por números. Os casos de homicídio em Arasatuba tiveram aumento no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 16 mortes, de janeiro a junho. Em 2017 foram 7, um aumento de 128%. Já houve um tempo que o interior era um lugar muito melhor para se viver. Isso também por conta de um desequilíbrio na questão de moradia, onde as pessoas são excluídas. Arasatuba tem uma desigualdade de renda tanto quanto o resto do Brasil. Então aqui a gente acaba tendo o reflexo de tudo isso também. De acordo com as autoridades, as estatísticas trazem crimes que na maioria das vezes são acertos de contas. Geralmente é o tráfico de drogas. A pessoa entra no tráfico, hoje a gente sabe disso, que ela acaba entrando muito cedo. Chega uma hora, às vezes, essa dívida dela é cobrada. O combate vem através de campanhas, fiscalização mais ostensiva e a ajuda da tecnologia para mapear em tempo real os crimes na cidade. A maioria dos homicídios ocorrem com arma de fogo. Então nós temos intensificado a apreensão das armas de fogo. As políticas públicas no Brasil, elas são baseadas em um pilar apenas dos três grandes pilares que devem envolver as políticas de segurança pública e de criminalidade. O primeiro pilar, que é o pilar da prevenção. Os países que conseguiram ter taxas baixíssimas de homicídio, que é o caso da Alemanha, do Japão, da Finlândia, esses países desenvolveram os três pilares de uma forma muito adequada. Primeiro, penas, penas de acordo com o crime, penas rigorosas. O segundo, também a repressão, uma repressão de qualidade, ou seja, uma certeza da punição. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais importante, é o da prevenção social, que é justamente educação de qualidade e emprego.